Vamos agora passar para o card da rapaziada, vamos conhecer o primeiro finalista do Volta do Mundo Pampa em segunda edição O primeiro finalista do card masculino, já já na tela para você conferir Alisson Uireno das seletivas Alisson Uireno das seletivas para a final do Volta do Mundo Pampa Pode acreditar, cara, pode acreditar Para a final do Volta do Mundo Pampa em segunda edição Cara, olha, ele falava aqui Olha só É um show meio, cara E agora vai ter mais motivo para sorrir ainda, né? Eu não sei não, viu? Acho que começou a ficar ruim Quem não sabe o que te espera, né? Olha lá Se eu ficar, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Não tem para onde fugir, essa é a verdade Muito bom Vamos conhecer agora então? Vamos conhecer agora o segundo finalista do card masculino Tá preparado? Tá preparado? Bora De olho no telão, Arthur Phil É o segundo finalista do Volta do Mundo Pampa em segunda edição Cumprimentando o aluno dele Mestre e discípulo Mestre e discípulo se cumprimentando Depois de uma fase eliminatória Em que ficaram frente a frente Haja coluna, né, cara? Haja coluna para levantar um cara desse Arthur Segundo volto do Mundo Pampa na primeira final E aí? E o coração como é que tá? Ficou preparado Fiquei um pouco cansado Mas tenho um objetivo Que... O objetivo é estar lá em casa me esperando Que a Lorena e o Yuri Ficam me perguntando onde estava o meu cinturão Ih, é isso, rapaz Ih, rapaz Teve isso, Mestre e discípulo Cadê o cinturão dele? Cadê? Olha só Aquele ali? Vem cá, vem cá Temos as nossas finais agora Vamos perfilar aqui os quatro finalistas Aqui, Arthur, Arthur Vamos perfilar aqui os quatro finalistas Pode chegar Tá faltando Cadê a Mayara? Cadê a... Mayara tá por aí A Girassol Cadê a Girassol? Desculpa, a Girassol, perdão A Girassol tá por aí Pra gente fazer aquele cumprimento Vamos então Vamos então Unir os dois Esses dois timaços de atletas Para o cumprimento Pela classificação É isso que é bacana de ver, galera O esporte O esporte unindo A capoeira é sobre isso O esporte é sobre isso A cultura é sobre isso Aí, Girassol Chegou a Girassol Girassol na área Girassol de volta Pra completar esse timaço Tirassol